oi meus amores mais um vídeo novo aqui no canal e hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer esse porta-papô higiênico olha gente que coisa mais linda que ficou olha esses detalhes acompanha aqui para vocês verem o passo a passo os materiais que eu usei olha gente que perfeição que ficou e é isso acompanha aqui e fique com a gente beijinhos então gente a precisar de uma caixa né gente a caixa é na sua preferência tá eu tenho essa daqui que ela é bem durinha é bem durinha e vou utilizar essa daqui mesmo eu não vou utilizar esse aqui essa parte aqui de cima usa como forro para colocar para baixo tá esse cordão aqui né porque tá como cordão e cordão trançado ó gente escolhe não que esses detalhes é coisa mais linda no marrom aí a pistola gente eu comprei uma pistola porque eu não tinha pistola eu comprei a pistola para mim aí comprei também a cola quente tem mais uma ali não não sei se eu vou precisar de todos que eu tinha botado quatro eu não vou botar mais uma ela só enrolou quatro pezinho gente ó um pezinho para botar na pontinha acabamento né comprei quatro e esse EVA tá vendo ele é bem durinho aqui eu comprei porque que acontece a menina falou que você quer como tipo um retalho né aí fica lá avulso você vai comprar um pedacinho do que comprar um metro né é uma casa na caixinha tão pequenininha aí eu comprei esse daqui e a tesoura que não pode faltar então bora lá deixar esse porta papel higiênico coisa mais linda então gente aqui eu vou começar a fazer o corte porque eu vou utilizar essa tampa para forrar e colocar como um fundo aí eu tô cortando gente essa é a minha primeira narração oficial não reparem tô muito feliz de estar aqui fazendo esse DIY com vocês aí eu vou aqui ó cortando cortei aí essa parte daí da caixa tava solta mais para frente né eu fui colando com a cola quente para poder fixar aí eu tirei esse pedacinho aí né para poder encaixar certinho na caixa aqui ó é esse aí que eu vou utilizar como fundo também gente assim é segunda vez acho que na minha vida que eu uso pistola de cola quente porque essas coisas é meio complicado gente como eu falei né mais para frente esse daí é um retalho que eu comprei que eu não utilizo assim não comprei um metro de tecido né na verdade é um EVA porque como é meu primeiro DIY eu queria ver como que ficava né então eu comprei um pedaço tanto que mais para frente ficou faltando mas aí vocês vão ver aí eu tô medindo um dedinho tá para poder colar um dedinho em cada tá para poder fazer o corte e seguir com a colagem eu vou cortando gente eu sou uma negação eu sou muito atrapalhada aí cortei confesso que ficou um pouco torto mas como era o fundo então dessa vez a gente passa né aí eu peguei a cola quente só para vocês verem como é segunda vez na minha vida que eu uso a minha vida que eu uso a cola quente eu tava indo muito mas me controlei ó mas no final gente o resultado ficou maravilhoso tá aí eu fui colando E aí agora eu só fui colando as partezinhas que eu não finalizei para fazer um acabamento melhor E aí agora gente ó eu vou cortar essa pontinha para poder dobrar eu fiz esse cortinho assim meio reto porque fica mais fácil para fazer um acabamento melhor para poder colar para não ficar com sobras e fui fazendo nas quatro partes E assim eu fui colando tudinho Gente lembrando que vocês podem usar outros tipos de cola tá porque ver a cola tudo eu usei a cola quente porque realmente a cola quente segura as coisas mais fáceis né então o acabamento fica melhor quando a gente aprende a usar direito mas aí foi de boa foi tranquilo E aí aqui ó a gente ficou pronto ó a gente ficou bem porrada aí Essa marcação no meio é porque a marcação do pano aí eu vou mostrar para vocês ó aquela parte que eu falei para vocês ó que eu queria colar e fui cortando Acabei colando logo para não atrapalhar né no processo da colagem do EVA Ó Ó Colei Gente fala que a gente é vida Aí Estou colando aqui fixando Para não soltar Ó Ó E vou colocar no fundo Ficou um pouquinho grande gente porque a tampa né era óbvio que a tampa era um pouquinho maior do que o fundo Tá vendo ó Mas aí depois né Eu acabei cortando E coloquei ele mais retinho Aí eu peguei o tecido E vou Medir na caixa Para poder cortar Gente eu achei melhor cortar porque eu estava na cara que o EVA não ia dar né Então Meu propósito mesmo era forrar Por dentro Para poder pelo menos ficar bonitinho Aí eu medi assim e cortei Nas quatro partes né Nas duas laterais E fui cortando Medi Aí a mesma medida dessa eu peguei Para o outro lado também porque são duas partes iguais Aí eu fui cortando Aí eu medi E fui cortando também O outro lado Aí depois eu medi a parte menor Acabei dobrando ali E que foi essa parte aí E cortei E comecei o processo de colagem Né Fui colando todas as partes Fui tentando unir os desenhos né Que como são vários pontinhos Para não ficar feio Aí fui botando a cola quente primeiro no papelão E peguei o EVA e fui colando E assim eu fui fazendo sucessivamente Vou mostrando para vocês Aí eu vou colando agora As outras partes E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto